Sei que pra alguns vai parecer bizarro, mas eu recebo muita pergunta de como eu me comunico com os meus amigos Pra gravar, pra jogar, pra tudo isso A gente, eu e o Drizzy, temos um dos maiores Discord do mundo Sim, é uma comunidade de mais de 70 mil pessoas fanáticas por games Então se você quiser arrumar um squad pra jogar Rainbow Six Amigos pra jogar Escape from Tarkov, enfim, qualquer coisa desse estilo Porque se você quer jogar alguém pra jogar ou trocar ideia de videogame, alguma coisa do tipo O nosso Discord é o caminho, o link inteiro eu tô pra descrição Clica aí, vai lá, se você é de graça, eu também de graça Funciona por VoIP, funciona por PC, é muito bom Então fala no nosso Discord, que ele é realmente uma nova comunidade pra você E vamos pro vídeo, tá suado Mentira, não é pornografia não, dona Sônia Eu falei, não, o disco pensou errado, eu queria falar de geografia Eu queria falar de geografia Eu falo que é refém, mano, quanto tempo eu não vejo um refém na minha vida? Sério que é refém? Nossa, e eu tunei meu fuzi, mano, e é refém, velho Ainda bem que você não foi de fuzi, né? Nossa, eu ia pegar um fuzi, eu não sei saber Ainda bem que não, ainda bem que não Meu amigo Imagina o Igor mandando um fuzizão em 2018 O que deu pra que é refém, mano? Achei que nem tinha mais esmundo na Sanked Tem, tem também, é normal Eu nunca mais joguei esses porra Mano, eu vou dar um tempo pro meu drone aqui que eu vou fazer o favor de quebrar os blocos pra vocês É, Sanked sim, Ryan Fala isso pra Giovana, eu já falei, mano Várias vezes Já falei, ela prefere o videogame do que o Batif também Ixi, relaxa Beleza, perdi o drone Beleza, pinei Ai, que raiva Batif, tem uma, tem uma Tô tomando, tô tomando, tô tomando Preciso de ajuda, need backup Ah, a Docaeb tá na sala do teu lado aí A Docaeb pegou o bench na tua direita Vou drone na tua esquerda aí pra tu Tá Na esquerda tem um cara atrás da cama Ah, tem um eco, tem um eco atrás da Tem um eco atrás da cama E no refém tem um, tem um legend Então tem dois caras que tão fora do objetivo, toma cuidado Pegou aonde? Da, atrás do refém Tem outro refém lá, tomando cuidado pra não acertar o refém Ai, mano, ele tava aberto Por que que eu não vi isso, velho? Foi avistado Não, eu tô meio da Alibi, tô meio de outro lugar A Alibi tá do lado da cama aí também A Alibi tá na ponta da cama, perto do refém Aquele cantinho que tem a sua ponta, tá ligado? Aí mesmo, aí mesmo Tem um cara bem na tua direita, no guarda-roupa E essa Alibi ali? Tô sendo avistado e não faço ideia da onde, mano É, desceu um eco Ah, a Alibi hackeou a câmera Ó, a Alibi continua no mesmo lugar ali, Patifo Onde você jogou o bagulho Tô marcando, não? Atrás, Patifo Ah! É, você falou, velho Eu só não... Eu devia ter ido com o guarda-roupa na cabeça, mano Puta, eu tava... O último tava no guarda-roupa Não, não Ganhamos Agora ela caiu no bagulho O cara no bagulho do Legend Ela foi finalizada pelo bagulho do Legend, mano E se você derrubar ela e tiver um Legend perto, o Legend mata Que? O que? Vai dizer que vocês não sabiam disso Que? Eu não entendi o nome, velho, nesse jogo mais Como assim, irmão? Joga o Legend lá perto dela, lá pouco Os caras derrubarem ela Caralho, o que que foi isso? Meu, Bradinha, eu gostei Aí... Vou ali pegar mais Legend aí, mano Meu amigo É o... Eu nunca vou jogar Legend perto do refei Meu amigo Isso aí foi o... 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 Mano Que fita Isso é legal Eu ainda tô embestado Tá processando o bagulho ainda, né? Kawan, não faz spam, kawanzinho Pessoal, manda spam aí, é embaçado Mano Alguém tem arame aí? Não Colocar um no banheiro, então É pra botar pé do refém? É, tô de boa, tô de boa Eu ia colocar arame no banheiro, mas acho que ele tá maneiro Deixa eu espalhar uns Uns fusers Você viu o meu? Nem entrou, fi Aqui de meu lado tem dois Mano, a caveira loucona correndo com o bagulho do Lion, velho É, louca What the fuck, mano? Eu tô embaixo da gente aqui, Pati Telhado aqui do meu lado quebrou Leonardo, Leonardo do banheiro aí Mais um drone vindo do banheiro Ah, o drone tá escapando de mim, velho Tem alguém se rastejando, perto de mim Ah não, 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 amigo Banheiro Caiu, caiu, caiu dois banheiros aqui Bevei um Matei, matei um do banheiro, não sei se tem outro Matei Matei Ah não, foi você, foi a trefe, boa Foi a trefe Eu achei que eu tinha varado ele Boa, Desi Salve aí pra Grazielli Que assiste a live com o Rafinha, é nóis, mano Como o YouTube eu passei Tomem together, tomem to the top Tomem to the memories Tomem to the memories Tipo, de carinhação Que diabo de jogo é esse É o Rainbow Six Siege, I War Galion É, um joguinho de tiro competitivo Onde duas equipes de cinco jogadores Tentam proteger ou atacar um objetivo A Dona Lúcia tá adorando a live Tá mandando vários stickers dos minions Ou ferrar com o objetivo Ou jogar um Legion perto do refém E derrubar o refém Ou um Fuzzy também, né Vamos ver se tem um Legion novamente É, tá de hack, Caio Você viu? Só as varendes Os caras nem pegaram o Legion mais Não, nem pegaram Eu não pegaram o Legion nunca mais, filho Tá maluco Desaprendeu a jogar de caveira, sim, querido? Deixa que colocaram o boneco que... Tem um boneco que vê passos Tem um boneco que tem gemidão do Zap E tem um boneco que não te deixa se mover Aí não dá Aí é muito, é muito boneco Pra counterar um só Não! O cara vem com... 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 É burrão, né mano? Que burrão, né mano? Não dá pra confiar pra nada, mano É por encima deles? Ai que delícia Não tem... Oh, não tem ser quatro Não tem nada Só esse... Só esse... Tem uma câmera aqui, ó Tem uma câmera aqui, ó Cuidado Ah, filho Pode atirar O bichão aqui tanca, filho Vai lá, vai lá, vai lá Ibana, vai lá Ibana. Calma, calma, calma aí, esse cara é muito louco. Tá de boa aí, Golan? Calma aí que eu tô desprotegido. Tá cheio de boneco aqui, boneco falso. Ai meu Deus do céu, alguém quebra essa merda desse drone. Eu tô com medo de descer, se não me dá a calma, onde tá os caras? Calma aí, os caras tá tudo lá dentro do objetivo. Quebrou o drone. Relaxa, tô de boa. Ah, tá aqui o viado. Filii alguém lá dentro com a minha flechada. Eu vim mais um, vambora. Quero mais um, tá aqui na minha frente, tá aqui, partida do seu filho deitado aí, partida, pega! Deve ter dado facada. Que medo, mano, vai ir, mano, não vai matar não. Eu pensei que ele seria deitado, que ele tinha deitado um cara ali. Que isso, que isso, mano. Chegou no cara e perguntou se ele queria ouvir essa palavra. Tomei um susto, mano. O pai não vai matar não, mano. Bora, gente, encerrar essa partidinha aqui nesse round? Vamos concentrar e brilhar? Não, vamos concentrar e brilhar, mano. Bora, geral pega esse operador aí, ó. Favorito de todo mundo, tá ligado? Tô zoando, mano. Pô, vocês não racham, não, é com o recruta, na moral, tio. Pô, é pra rir, caralho. Ah, porra, tá trolando, moleque. Respeito ao adversário. Aqui a gente tá pra fazer grancinha, não, Igor. Aqui a gente joga de verdade. Videogame é nossa vida, não é brincadeira, não, mano. Ô, Demi, você vai de recruta aí, animal. Videogame é nossa vida. A gente não tá brincando com esses bagulho de... Caralho, que vontade de aplicar uma regra de recruta, velho. Em 2018 eu quero aplicar uma regra de recruta. Ele é ridículo, ele é ridículo. Ridículo. Mas é de cheiro? O que você tá falando de cheirosinho aí, Igor? É o cu? Minha namorada comprou um creme. Uma pica esse negócio. Mas que eu faço essa merda, você sabe, né? Eu não vou falar. Você e cheiros de brioco, Igor. Você é muito engraçado. O Igor treinou o movimento, mano. No fim, né? Que maluco arregaçou a parede. Vamos... Ficou uma merda. O Igor falou, ah, vamos fazer... Vamos fazer gracinha. Fui fazer gracinha. Mano, a gente não ganha... Caralho, eu errei full ponto. Agora que eu me liguei que eu tô defendendo o lugar errado. Tá defendendo aonde partiu? Eu tava defendendo a sala que a gente já ganhou. Meu Deus, você deu certo? Nem vou comentar nada. Ai, ai, eu vou falar nada também não, mano. Na moral. Burro demais, mano. Puta, merda. Aldrich. Ai, caralho, mano. Aonde? Eu fui fazer o teu meme, né, Igor? Vou ir pegar o meme, né, mano? Graça, vamos fazer graça. Ah, eu fui sozinho com a graça. Eu preciso desligar essa merda. Socorro, 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 socorro. Deitei. Ô, Paty, fica esperto atrás de você. Na janela atrás de você, tá? Drone. Drone shot. Meu Deus, da onde? Ah, não, sério, velho. Os caras atiraram no refém, mano. Só, só, só protege o refém. Tem um cara aqui comigo. Tá no meu corpo, na minha direita, Paty. Tô muito distraído, mano. Esse cara me matou, velho. Meu Deus do céu. Ah, tá. Tá na janela do refém, no refém tem um cara. Chegou um cara no banheiro, tá dando banheiro, Paty. Um no jornal do refém, eu tô dando banheiro. Ah, não deu, velho. Eles não vão conseguir reanimar. Ué, conseguiram? Perdem. Conseguiram. Conseguiram. Teve um cara que me matou lá do teto, velho. Lá de cima. E eu dentro... Ué, eu fiquei duas horas olhando pro lugar, na hora que eu virei as costas, o cara apareceu, mano. Um fulho distracted. Viu, é seu azar de pegar o recruta. Culpa é tua, mano. Não, se eu tivesse pegado, ia ser GG, entendeu? Porque eu sou o rei do recruta. Eu vou ficar calado aqui. Eu vou ficar calado, senão... Não, você vai ficar triste, mano. Eu vou falar do que você é, você vai ficar triste. Ah! De que eu sou o rei, mano? Não, não quero deixar ser triste. Eu vou ficar feliz, velho. Relaxa. Saindo da tua boca, GG. Boca de lance. Igor, você diz isso pra todas. Oi? Ô, Souza. Souza. O que é isso? É você, cara. Olha na sua... No seu peito ali, você nunca viu o Souza no Capitão? Beija a minha Souza. Ah, eu sou o Souza, entendi. O Capitão é o Souza, pô. Ah, é o Capitão Souza, mano. Capitão Souza, pô. Tá feliz, Igor? Com essa piada que você fez aí? Você tá satisfeito? Eu não tô, não, mano. Tô bem triste. Sinceramente... Ah, pegaram o Legend agora, mano. Na moral. O Igor tá selecionando as piadas a dedo, filho. Não, eu tô... Sei lá, mano. Eu tô forçando às vezes, entendeu? Eu devo ficar calado, filho. Nossa, tá forçando o meme, Igor? 2018? Tô forçando, tô forçando. Leite! Bem louco. Ah, meu Deus. Esse meme aí já não existe mais. Leite, meite. Se procurar ele no YouTube, você não acha animais. Sepo de madeira! É verdade, ó. O sepo de madeira já não virou meme, né? Que engraçado. Ah, é que foi engraçado. Você usou o sepo de madeira em algum vídeo meu, Igor? Você lembra? Não. Nem meu. Eu não achei tanto assim, um bagulho que encaixa, entendeu? Porra, como não, velho? Encaixa direitinho no meio da madeira. O Igor é meme profissional, mano. O meme tem que fazer sentido. Não pode ser qualquer coisa. Ah, da hora. Agora que eu vi que eu tô tirando a porcaria de um clone. Tem um clone aí, tem um clone na porta. Mano, na sala do refém não tem ninguém. Tem cara lá na esquerda só. Sim, tem uns caras aqui. Beleza. Já desativei a ela da janela. Não, tá bem, Delizinho. Toque só na esquerda, né? Tô ouvindo, é. Peraí, tem traps, será? Não. Entrei. Vai atravessar o camarquê. Ai. Não! Caralho, disse. Eu preciso que você tenha dado um cover, mano. Não, eu tava dando um cover, mano. Não tinha visão ali. A hora que ele apareceu, eu peguei. Ó, pelo menos eu destruí o clone aí, dá pra você entrar. Beleza, beleza, beleza. Já dá pra pegar o refém. Igor, te upa a porta, olha a porta, olha a porta. Olha aqui na casa, na porta, na porta. Ah, Igor, na porta, Igor. Calma, calma, calma. Vai, Igor, ganha essa porra, pelo amor de Deus. Onde é que tá? Calma. Não sei, concentra aí. Puxa o refém. Aí. Ah, tá aqui, calma aí. Boa, deixa ela desesperada. Será que ela vai jogar mais ela no chão aí, se ela tiver sobrando? Ah, não. Será que vocês vão deixar os caras empatar essa porra ainda? Não, calma, calma. Desculpa, eu emocionei. Olha, olha, olha. Olha, que bom gol, velho. Cala a boca, eu emocionei. Não sei se tá calado, mano, quando eu estiver jogando. Não, aqui é tudo sobre pressão, mano. Na minha cabeça eu não posso estar, assim, pressão, entendeu? Porra, mas é impossível que essa cabeça gigante aí, você colocar um boné, pressão o tempo inteiro. Aí eu ofendi de graça. Já não tô mais confortável igual eu tava antes. Treme não, Igor. Treme não. Segura esse mouse aí. Tá cagando as cuecas aí, mano. O que eu fiz o bagulho? O que eu fiz o bagulho? Agradeço. Deixa eu pensar. Cara, é uma miragem. meme da miragem bom memes bom memes, tem memes que são bons, tem memes que são apenas uma miragem bêbê é tão beuuuutiful, da noite Tem cara aqui na minha esquerda já, tem cara na minha esquerda aqui já. Rafa, é o que, Drizzy? Drizzy, é a varandinha, Drizzy. Ai, não passou aqui. Jogou o drone e errou. Puta, que pariu, Drizzy foi lá fora. Me ajuda. Socorro! Mano, foda-se! Priverte-te! Joga mais take agora, né mano? Para com essa porra! Aí tomei no cu. To aqui de calça riada, mano. Ai, sabia, velho. Embaixo, Drizzy? Ai, pouco ghost, né mano? Pouco ghost, velho. Ai, não fez sentido nenhum. O cara andar mirando ali. Porra, marcou o cara uma vez só. Não entendi essa. Ó, já tem lá no bilhar. Lá onde ta a caveira. To de jeito, caveira. Aí dentro, aí dentro. Ta aqui na minha direita, Igor. Olha a Alibi, olha a Alibi. Ela ta se fingindo de clone. Ta, ta muito engraçado isso. Ta muito engraçado. Ela ta no meio dos clones. Ta muito engraçado, velho. Ai, porra. Ta tocando seu guardão. Ah, que timing merda. Ah, tem dois. Já vi dois pés embaixo de mim. Eu não acredito, velho. Mano, os caras são muito ghost, velho. Eles são muito ghost. Muito ghost. Nossa, muito. Ta aberto aí na esquerda. Tá, todo mundo já cerca no objetivo lá, viu, Igor? Uhum. Calma. No corredor na direita da Alibi, tem no jornal na esquerda dela. Tem no jornal de novo. No jornal, no jornal, no jornal. No jornal, no jornal. Puta que pariu, hein, mano. Olha o maluco, é o maluco correndo ali, subindo o sofazinho. É, ele correu pro jornal. Ta arruvinhado, né? Overtime, né, boys? Ah, não acredito que a gente... De 3x0 pra 3x3. Cara, empatado, mano. Ah, meu Deus. Acho que dá conta da vitória, acho que é da hora. Matar vocês. Não falaram. Nem sei do que vou jogar, mas... Toda minha estratégia está indo por água abaixo. É, estamos emocionados, né, tio? Vou jogar de caveirinha. Só uma try hard aí, men. Só vem empatar o baté do Ederson. Vamos lá. OUF contra 1x prigão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, como não tomou um bocão, velho? Pegaram Ah, eu derrubei ele lá fora, mas caí numa claimer, mano, não vi a claimer Ah, não, tinha uma claimer ali, velho Cadê o do refém? Cadê o do refém? O refém tá ali, eu acho, não tá? Ah, não achei ele Tinha uma claimer, eu não vi, velho, era pra matar todo mundo Puta, não é que eles precisaram de puxar o refém, velho Vamos aí, mano, concentra, vamos ganhar isso aí, os caras são ruins pra caralho, velho São ruins pra porra mesmo Nossa, que fome, velho Também tô passando fome nessa partida Mano, teve uma hora que eu já não tava entendendo mais nada na partida ali Aquela hora que todo mundo começou a ficar marcado Não tava entendendo mais nada É, foi eu que interroguei, pô Esse maluco jogando diálibe também tá trolando, mano Tá, tá, não tá fazendo nada Ele fica parado, velho, ele fica parado esperando matarem ele Até agora não fazendo nenhuma vez esse bagulho dele Pô, os caras passam na frente dele, ele não atira Ele quer brincar de porra aí O cara entrar lá pra pegar o refém e ele não fez nada Tô só olhando os caras pra pegar o refém 10 segundos 2 goles Vamos fazer o mesmo esquema, igual Bora, bora, bora Patipe, tá ligado, não quer ir por aquela porta, tá ligado aquela porta? Que porta? A porta aqui, fica do lado do banheiro lá que você foi daquela outra vez Vamos lá, vamos lá Eu e o Igor vamos pelo banheiro, a gente entra pelo hotel do banheiro e entra por aquela porta do lado Tá E a porta aqui fica ali no, aqui no N Isso aí, isso aí, da varandinha Pode dar um laser, mano É que eu subi aqui errado, não devia ter subido não Drona bem aí Não entra sem saber onde os caras estão, não Vou dronar Tem um clone aqui Deixa eu ver se tem um laser pra ter Tá, a mulher do clone tá nessa salinha, logo na direita Tem um Jäger Lá no sofá redondo tem um Jäger Patipe Tô subindo, calma No sofá não tem um Jäger Vou entrar Vou na portinha Lá no sofá redondo tem um Jäger, cuidado Sim, sim, já Ele tá mirado em você? Não, não, tá não Posso pular então? Pode Tem um eco, ó, cuidado aí Tem um eco Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí O Jäger tá aqui na nossa sala Onde será que ele tá? Vou cegar tudo lá Segura aí, não deixa ninguém ruxar não, Igor Vou olhar o... Vai, 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 vai Olha aí, olha aí Tá, tô ruxando não Ruxou ele? Ele já não tá mais não Já não tá mais ele não Vambora Alibi atrás refém Alibi atrás refém Sim, sim Já vi, já vi Peguei esse aqui Matei Matei a Alibi Igor, trava a porta Trava a porta ali Trava a porta Igor Vou entrar, vou entrar As costas Ninguém olhando costas Ninguém olhando costas Eu tô olhando costas Não tem como vir costas Da onde? Igor, segura, segura Não, Igor, não, Igor É só ele Calma Boa Boa Aí, mano É só jogar sincronizadinho É porque eu tava com... Eu tava com um negócio pra ti Tipo... Espina o pé Ah, eu saquei Não, foi bom, foi bom Jogamos fino Agora defendemos Só organizar o bagulho que dá certo É, a merda que a gente vai ter que defender A gente vai atacar A gente vai atacar Não, é defendente Acabou de atacar Vou defender? Vamos defender ele mesmo Mas agora fica... Só não deixa o cara puxar o refém, velho A gente vai ganhar na kill aquilo lá Ô, Andrezinho O que você tá pensando em jogar? Eu acho que eu vou de Frost, mano Eu vou ficar no objetivo É, isso que eu ia dar a ideia mesmo Frost é uma boa Eu tô pensando em meter uma Ela, velho Tempo que eu não jogo com ela Tempo que eu não jogo com ela Tempo que eu não jogo com ela O que? Trai hard aí, mano A hora que eu trai hard Eu vou ficar louco, filho Cara, ligou o hacker, mano Eu liguei pra um hacker Falei, alô hacker O Twitter tá quase me acompanhando, fiado Epa! Não pode acompanhar a patente bosta, não, rapaz Bostão tem que ficar bostão Qual foi, cara? Ô, louco Aí tá me humilhando muito, hein, mano Nao Nao? Eu vou parar de brincar assim, mano, senão vocês pensam que eu tô zoando vocês. Eu já tô ofendido. Falando que vocês são ruins, entendeu? Vocês são bons pra caramba, tá ligado? Ô, Igor, a gente não é bom pra caramba, a gente é muito bom, mano. Ó, tem bombinha aí? Tem bombinha? Bombinha? Smoke, abre aqui, ó. Bombinha, vou com a Shotgun. Abre tudo essa parede aí. Vou ficar no objetivo, hein, guys. Faltou um reforço aqui. Faltou um reforço. Eu não tenho, não. Eu também não, já fui os dois aqui dentro. O banheiro a gente foi. Tem aqui no sofá. Quer ajuda aí? Alguém, olha, eu tô na porta do banheiro lá também. Tem no sofá, é na porta do banheiro aqui comigo. Faltou um drone, me viu aqui. Eu tô ouvindo o montagno. Correi porque... Eu tô ouvindo o montagno aqui. Pior que eu vou tentar chegar aí, Drizzy. Mano, eu tô ouvindo de tudo quanto é lado. O montagno tá aqui dentro do sofá já, tá do meu lado. O cara pegar é o montagno, sério? É montagno ou blitz, tá aqui do meu lado. E eu tô ouvindo alguém aqui no corredor. Mano, eu tô fudido, alguém me ajuda aqui. Eu tô tentando chegar aí, velho, mas eu também tô cercado aqui pra tentar chegar aí você. Eu tô cercado. É, pra mim também vai ser só os caras. Os caras estão com o banho. O cara me atreve aqui alguém. Não vou conseguir chegar aí não, velho. Ah, velho! Como isso? Tem um ali, onde eu morri? Ai, que raiva! É um só, Paty? Era uma finca, era uma finca. Não, tinha dois, tinha dois. A finca e o Lion. A finca e o Lion estavam juntos ali. Onde, onde, onde? Onde eu morri? Essa linha é do lado aí, na sua direita. Ah, mano, é sério, velho! Eu tô atirando e o cara não morre também. Ah! A sua esquerda tem um Lion, Drizzy. Ah, mano, eu já atirei duas vezes, filho da puta, velho. Pede aí. Pegaram. Ah, ficou. Tá na porta aí, Drizzy. Tava aí. Mano, é a terceira vez que eu ativo. Ah, subi na escada, subi na escada. Subi na escada. Perdemos, pegaram. Ah, já pegamos. Ah, mano, eu atirei três vezes nessa do que sei lá que porra que era, velho. É a do que. Puta, de modo merda também, é feio, né, velho? Dez mil anos que não caiu essa porra. Não, e olha os placardos do jogo também. Jogou nós três contra cinco, velho. É foda também. Aí não dá. Tchau.